Desde que partiste comecei a pensar A vida já não faz sentido o que se está a passar Eu pensei em mudar e segui o outro caminho Mas sem ti pai, não consigo sozinho Contigo eu cresci, contigo eu aprendi Contigo eu sofri, contigo eu sorri São memórias que eu trago e nunca mais esquecerei Tu és a minha vida e por ti sempre lutarei Agora és uma estrela que guia o meu caminho Eu sei que te tenho até que não estou sozinho Eu amo-te, estejas onde estivés Acredita no teu filho e na tua mulher Nós estivemos lá quando mais precisaste Nós chorámos quando tu também choraste Acredita pai, serás sempre relembrado No meu coração e corpo estarás sempre tatuado Nunca esquecerei tudo aquilo que me ensinaste Os primeiros passos onde tu me apoiaste E na bicicleta onde me ias agarrar Para eu nunca ir e nunca me aleijar Parece que ainda hoje eu te consigo ouvir A dizer filho eu não te quero ver desistir É por ti pai e ainda continuo a lutar Mesmo as coisas não saindo bem vou sempre batalhar Contigo aprendi a ser tudo aquilo que eu sou Um guerreiro voltador sem nunca desistir É por isso que eu digo que sou igual a ti Porque desistir não é para mim Nunca vou esquecer o lado bom da vida Mas também não esquecerei o luz é dele a tua partida Andei a chorar, andei a sofrer Sem saber o que fazer Nem a tua partida perceber Olha por mim pai Olha por mim pai